Qual é o melhor secador da gama? Essa é uma dúvida recorrente entre muitas pessoas. Por isso, nós da 123beleza fizemos vários testes até chegar na lista dos 5 melhores secadores da gama atualmente. E antes de irmos para o top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Música Para dar início à nossa lista, nós apresentamos a Lixia Ceramic Ion. Com certeza, essa é a melhor escolha para quem procura por um secador gama barato. Com acessórios como bico direcionador de ar e difusor, ele é um aliado poderoso para secar, modelar e proporcionar definição e volume aos cabelos. Sua grade frontal é revestida com óleo essencial de Lixia, ativado pelo aquecimento durante o uso. Ele conta com 2.100 watts de potência e um motor profissional que oferece desempenho superior, durabilidade e um fluxo de ar notável. Além de duas velocidades, três temperaturas e um botão jato de ar frio, sendo possível adaptar o secador a diferentes necessidades de estilo. O secador é vendido entre R$ 278 a R$ 311,00, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. Ocupando o quarto lugar, temos a Eolic Travel. Se você está procurando por um secador bivolt, esse é o ideal. Com capacidade de operar em ambas as voltagens, este secador atinge até 1.600 watts quando utilizado em 220 volts, proporcionando um desempenho excepcional. A tecnologia Turmaline Ion é um destaque importante, emitindo ions negativos e ondas infravermelhas que tratam os fios de dentro para fora. Esse processo contribui para a redução do frizz, resultando em cabelos mais suaves, brilhantes e saudáveis. Além do desempenho avançado, o secador foi projetado com praticidade em mente. Seu design compacto e o cabo dobrável garantem que ele seja fácil de transportar sem ocupar muito espaço em sua bagagem. O modelo é vendido entre R$ 188 a R$ 197,00. Em terceiro lugar, nós temos a IK Perfetto. Se você está em busca de um secador profissional, essa é a melhor opção. Com 2.000 watts de potência, esse carinha combina design inteligente com mobilidade suprema. Seu cabo de 3 metros oferece liberdade no uso diário, enquanto as 3 velocidades, 3 temperaturas e indicadores LED permitem um controle total. O diferencial está na tecnologia Oxi-Active Color Lock, que libera o oxigênio ativo para proteger o cabelo das impurezas ambientais. Reduzindo o frizz e mantendo a coloração vibrante por mais tempo, ao mesmo tempo em que o Venturi System maximiza o fluxo de ar sem consumir energia extra, garantindo eficiência energética. Com o autodiagnóstico, sistema autolimpante e peso de apenas 294 gramas, o modelo é o aliado perfeito para um cabelo impecável, unindo tecnologia avançada e praticidade. O secador é vendido entre R$ 1.988 a R$ 2.100,00. E o link seguro com o menor preço está na descrição. Para o segundo lugar, nós trouxemos a New Lumina 3D. Esse produto é essencial para quem está procurando por um secador com difusor. Projetado para acompanhar o seu ritmo, o secador oferece liberdade e praticidade com a tecnologia Auto Bivolt, permitindo o uso em qualquer lugar. Ele também conta com a tecnologia 3D Therapy. Baseada na emissão de íons negativos, restaura os fios de dentro para fora, devolvendo a umidade natural, realçando o brilho e a flexibilidade. Potente, com 2.200 watts, ele acompanha o difusor, sendo perfeito para usar em todos os cabelos. O produto é vendido entre R$ 427,00 a R$ 509,00. Para fechar a nossa lista, nós temos a Ultra Ion. Essa é uma excelente escolha para quem deseja investir em um secador gama custo-benefício. Com um motor profissional que oferece duas velocidades e seis combinações de temperatura, além do jato de ar frio, ele proporciona versatilidade para qualquer tipo de trabalho. Sua alta emissão de íons não apenas revitaliza os fios, mas também reduz o frizz do cabelo, proporcionando um acabamento mais suave e controlado. São 2.300 watts de potência, que geram o calor e o fluxo de ar perfeitos para atender às demandas do dia a dia no salão, garantindo resultados de qualidade e eficiência para todos os tipos de cabelo. O secador é vendido entre R$ 537,00 a R$ 605,00. Mas clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual desses secadores você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar um secador gama. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima! E aí Tchau.